Sem fugir, sem parar, sem vacilar Vamos unir nossas forças e lutar A patrulha chegou e o medo acabou O mosquito vai ter que fugir Água parada não vamos deixar Água parada não vamos deixar A caixa d'água nós vamos tampar A caixa d'água nós vamos tampar E as garrafas nós vamos virar E as garrafas nós vamos virar O mosquito está voando Ele mira qualquer um Sem fugir, sem parar, sem vacilar Vamos unir nossas forças e lutar A patrulha chegou e o medo acabou O mosquito vai ter que fugir Água parada não vamos deixar Água parada não vamos deixar A caixa d'água nós vamos tampar A caixa d'água nós vamos tampar E as garrafas nós vamos virar E as garrafas nós vamos virar O mosquito está voando Ele mira qualquer um O mosquito está voando Ele mira qualquer um So, 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 so